Oi gente, voltei. Vamos ao quarto item da nossa lista, no que vale a pena investir, no que vale a pena tirar o escorpião do bolso e parcelar 54 vezes no cartão. Bom, batons, batons, tá? Batons, agora o bicho pegou. É o item de maquiagem, segundo a pesquisa que eu citei lá atrás, o item de maquiagem que as mulheres brasileiras mais amam. E mesmo as que não usam nada de make, quando eu digo nada de make, não usam base, primer, sombra, enfim. Mas o batom tem que ter. Todo mundo usa batom, tá? Então, é um item importante na nossa lista, tá? Muito importante. Vocês devem ter observado, vocês observem, que não tá nessa... porque o quinto item da nossa lista são as máscaras de cílios, tá? Então, primer, base, blush, batom e máscara de cílios. Vocês podem observar, sombra ficou de fora, pó ficou de fora, corretivo ficou de fora e uma série de outras pequenas coisas, tá? Delinador de sobrancelha, enfim. Por quê? Porque não vale, não precisa investir tanto nesses produtos. Uma sombra Baratex, tá? Ela pode ter um efeito tão bonito ou glamuroso quanto uma sombra cara, né? Claro que não se discute, algumas coisas saltam do escopo, saem da linha da curva, do ponto da curva que eu digo, que são, por exemplo, que é um lançamento muito recente lá fora, que é a Color Molten da Maybelline, que agora eu tô apaixonada, que nem a sombra da Evelyn. Essa aqui é ponto fora da curva, tá? Por quê? Porque essa sombra, ela, além de durar o dia todo, e vocês podem ver que eu fiz um make com ela, embora eu tenha usado a Color Tattoo também um pouquinho, tá? Ela não borra, ela não desbota, enfim. Ela é pó com consistência creme, que eu já falei. É um ponto fora da curva. Eu recomendo muito investimento nessa sombra, quem quiser investir em sombra, mas vamos voltar aos básicos. Mas, no geral, as sombras, assim como o pó, tá? O pó, se a base for boa, gente, uma coisa importante sobre o pó, vocês notem que muito make eu faço, eu não uso pó, tá? Por quê? Porque a base é tão boa que dispensa o pó, não precisa. A base fica digna, o rosto fica digno, a pele fica bonita. E, às vezes, o pó não ajuda muito, às vezes o pó pesa no visual. Às vezes, só a base dá um aspecto de frescor, né? Que é o que todas nós queremos, uma aparência bonita, agradável, enfim, pra nós e pros outros. Então, o pó ficou de fora da lista, até porque eu não acho fundamental o pó ter que ser caro, né? A não ser que seja uma coisa muito específica, geralmente as coisas direcionadas pra uma certa... Por exemplo, a pessoa com pele muito oleosa, precisa de um pó matificante bafônico. Aí vale a pena o investimento, mas aí isso é de cada um, né? Enfim, tirando fora os pontos fora da curva, né? Uma boa sombra, baratinha, como... Que aí eu vou citar as linhas da Soul, da Eudora, os produtos da Eudora e as sombras da Mary Kay. São relativamente acessíveis, as da Eudora são até acho que mais baratas. Ou da Natura, tá? As da Mary Kay e da Eudora têm uma qualidade... Na verdade, a Mary Kay é importada, né? A Eudora é nacional, mas a qualidade das sombras da Eudora eu tô, assim, enlouquecida. Além das cores serem lindas, né? Eudora também, né? Esse verde aqui é um arraso. Eudora, né? E é bem mais acessível, mas enfim. Vamos aos batons. Batom, meu Deus do céu. Batom é uma coisa que não acaba nunca, né? Sempre vai ter tecnologia e invenção. Vamos começar pelos mais simples. Os batons em bala, né? Esse, vou indicar algumas marcas pra vocês, tá? Batom, eu recomendo o investimento por quê? Porque o batom de boa qualidade, ele vai durar mais tempo. E geralmente ele vai hidratar os lábios também, né? Quem não tem problema de hidratação, é tranquilo. É? Mas eu, por exemplo, eu tenho problema sério de hidratação labial. Eu uso sempre o Carmex, ou eu uso o Bepantol pra dormir. Eu tenho que estar sempre hidratando, bebendo muita água e tal. Porque a minha boca é horrivelmente seca. E racha, e solta a pele ao mojo, tá? Então, eu gosto de investir em produtos mais caros, mas de boa qualidade. Um bom investimento, batons da Make B. Isso aqui é uma linha, podem ver que aqui é dourado, né? Eu tenho da linha normal também. Aqui, ó. É prateadinho. Isso aqui é uma edição limitada que saiu. É um batom mate da linha Barroco. Olhem que lindo esse rosa. Aqui, ó. Olhem que coisa linda. Ele é muito bonito. Maravilhoso. Qualidade. Tudo que eu vou... Todas as que eu vou mostrar aqui, eu vou... A questão da qualidade eu não vou nem citar. Porque eu estou indicando pra vocês. Porque a qualidade deles é arrasadora. É bafônica. Funcionou muito bem pra mim, que tem o boca seca e rachada. Imagina pra vocês. Que tem lábios normais. Olá, Angelina Jolie Bocão, né? Coisa linda. Então, tem os da Make B, tá? Recomendo muito. Uma marca baratinha, acessível, né? É... Quem disse, Berenice. Esse aqui é o batom mate, tá? Deles. Que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. É um goiaba lindo. Arrasador. A qualidade dele é muito similar aos da MAC, né? Que MAC é aquele luxo só que nós vamos já chegar na MAC, né? Tá aqui a MAC. Qual é esse? Aí eu pego sempre o heroine, né? Mas que bosta. Deixa eu pegar outro, né? Pra mudar um pouco. Ah! Eu peguei o... Russian Head, né? Um vermelho fechado, belíssimo também. Até casa com esse make de olhão, né? Mas um bocão vermelho. Como eu não tenho lábios muito grandes, até dá pra arriscar aqui. Batons da MAC. Uma outra linha nacional que eu recomendo muitíssimo. Tá? É os batons da Tracta. Que é uma marca não muito badalada, assim. Mas é uma marca tradicional, muito boa, né? Tem esse roxo aqui, que é bafônico. E que coisa curiosa. Esse batom não é vendido como sendo mate. Essa cor aqui. Até deixa eu botar os olhos pra ver a cor. Porque já andaram me perguntando dessa cor. Que cor que é? E eu não soube dizer porque tava sem óculos na ocasião. É um roxo. Olha aqui, gente. Que coisa. Ele fica um arraso nos lábios. E ele fica com acabamento mate. Engraçado isso, né? E ele não é vendido como sendo mate. A cor dele é... A cor dele é... Exotic 19. Tá? Ó. Vocês podem ver que aqui ele consta como hidratante, ó. Batom hidratante. Ele não é vendido como batom mate. Mas o acabamento dele é praticamente mate. Esse roxo é lindo. É um arraso só, né? Oportunamente, eu vou fazer um vídeo com... Demonstrando ele pra vocês. Ele é lindo. Ele é muito parecido com o heroine. Só que o heroine não tem brilho, né? O heroine não tem cintilância. Ele tem. Né? Mas é uma cintilância que... Nossa. Veste muito bem. A boca fica um arraso. Bom. Batons em bala. Aí vocês vão ver. Uma marca boa também é a Natura. Tá? Eu não sou muito. Confesso pra vocês que ainda prefiro, por exemplo, os batons da Mary Kay. Que agora eles têm uma edição nessa apresentação. E tem o tradicional, que foi o que eu usei nesse make que eu fiz. Tá? Mary Kay é muito bom. Natura é bom. Também. Eu não sou muito fã dos da Natura. Né? Acho que a durabilidade deles é... Deixa a desejar. Pra mim, Marcia. A durabilidade deles pra mim não funciona muito bem. Tá? E temos N marcas. Lancome. Os da Maybelline são ótimos. Tá, gente? Os comuns. Aquele. O comunzinho. Tá? O comunzinho que ainda se encontra perdido por aí. Hidratante normal. Muito bom esse batom. Tem os da Revlon. Da L'Oreal. Enfim. Não vou ficar desfiando marca. Que vocês vão morrer de cansaço. Morrer de tédio. Mas... E se os batons em bala normais? Agora temos as novas sensações do pedaço. Tá? Que são duas. Os batons. Em lápis. E os batons líquidos. Mate. Mate. Tá? Um desse aqui não é mate. Vamos lá. Esse aqui. Já falei dele pra vocês. Lançamento da Natura. Bafônico. Arrasador. Cores bonitas. Dura o dia todo. Embora não seja mate. Vai entender. Né? Batom lápis. Recomendo muito o investimento. Esse é da Revlon. Tá? Se não tiver virado. Não. Revlon. Esse vermelho. Arrasador. Também. Bafônico. Esse é mate. Ele não fica 100% mate. Tá? Os de bala ficam mais sequinhos. Alguns. É que isso varia muito, né? Gente, eu tô com uma... Tem um pelinho. Alguma coisa aqui. Que eu tô o tempo todo, né? Que coisa bem triste. Mas enfim, né? Quem sabe faz ao vivo. Que nem diz o amigo Faustão. Ele não fica tão mate. Mas a durabilidade dele é excepcional. É muito boa. Da Revlon. Tem da L'Oreal. A Carlita trouxe uns. Tem da L'Oreal ainda. Tá? Batom lápis. É prático. Simples. É só... Deu. Já bota aqui. Não tem que estar se preocupando. É um... É um coringaço. E a nova sensação. A nova coqueluche. Que agora as pessoas... A mulherada descobriu. E tá se jogando com força. E emoção. São os batons líquidos mate. Mate. Por que o mate? Né? Eu preferencialmente tenho usado e investido mais em batons mate. Por que o batom mate? Porque o batom mate... Ele dura o dia todo, né gente? Ele dura o dia todo. Às vezes resiste a uma refeição. O que é incrível. Esse aqui... Tá? É o da Make Up For Ever. Tá? É o Aqua... Aqua Rouge. Né? É o batom mate mais duradouro que eu já vi. Ele... Bota nos chinelos os batons líquidos da MAC. Que são muito bons também. Esse vermelho particularmente... A Carlita trouxe numa das viagens e eu adquiri. É o vermelho que a Make Up For Ever desenvolveu para a Madonna. Tá? Que ela usa... Não sei se continua usando direto. Né? Mas este vermelho é o vermelho da Madonna. Tá? A Make Up For Ever desenvolveu essa cor especificamente para ela. E ela... Que não se fez de errogada nem nada. Usa direto. Né? Usava ou intercala com outros batons. Mas ela usa essa cor. Usou também muito. Esse tom de vermelho é muito bonito. Esse lado aqui, ó. Que é um gelzinho. Tá? Depois que tu aplica o batom líquido. Tu passa esse gel. Por isso... Deixa ele secar um pouquinho. E passa esse gel. Ele vai prolongar ainda mais a durabilidade. Acredite se quiserem. É... Esse tá Make Up For Ever. Peçam pra Carlita... É o batom mais... Mate de maior duração. Que eu já vi na vida. Né? Esse aqui vocês tem que encomendar pra Carlita. Que isso aqui é sobre encomenda. Né? Isso aqui ela não tem pronta entrega. E pra terminar a nossa listinha de batons. Uma... Grata surpresa de uma novidade que eu não conhecia. Batons da Rimmel London. Batons líquido mate. Os batons líquido mate ganharam a preferência das consumidoras. Por quê? Com um aplicador assim, é muito mais fácil tu acertar o contorno. Aí, une-se a isso. A questão da durabilidade, etc, etc, etc. A mulherada tá se jogando com força. São mais caros os batons líquidos mate? São. Assim como os batons lápis também. Mas, vale o investimento. Né? São produtos incríveis. Muito mais fáceis de guardar, condicionar numa viagem. São extremamente práticos. Tu reaplica a qualquer hora. Até na tela do celular. Tu reaplica isso aqui. É só tu ter um cantinho de espelho e tu vai com força. Vai com emoção. Então, são algumas dicas que eu dei. Né? Se vocês quiserem alguma coisa específica, podem encomendar pra Carlita. Ou procurem, enfim. O Rimmel London não existe no Brasil. O... A marca Rimmel London não existe aqui. Tá? Makeup Forever tem na Sephora online pra vender. Mas o preço é absurdo, né? E nem sempre tem as cores. Nem sempre tem as cores. Esse vermelho aqui, por exemplo. Muitas vezes eu pesquisei no site da Sephora. Tava esgotado. Não tinha. Né? Então, recomendo muito. Tem N marcas de batons. Mas eu recomendo. Invistam num bom batom. Os lábios agradecem. Né? Porque um batom que ressecar demais e não tratar. Mesmo vocês cuidando e tudo. Causa mais dano, às vezes, do que... Do que... Do que propriamente... Do que... Do que vocês pagaram barato. Né? Então, não vale muito a pena. Outra dica que eu dou de um batom. Esse 14 horas aqui. Da Maybelline. Esse minúsculinho. Que eu amo a cor dele. Esse rosa. Tá? Enfim. Tem N marcas. N marcas. Vocês querem investir num bom batom nacional? Tem o... Nacional. Que vocês encontrem aqui. Maybelline. Os baratinhos, né? Os mais acessíveis. Maybelline e Revlon. Maybelline e Revlon eu recomendaria. Tá? Tem da Vult, da Dylos. Enfim. Mas aí vocês vejam. Vão testando e tal. Uma boa dica pra quem mora em Porto Alegre. Vão na meu shopping. Eles trabalham com várias marcas barateques dessas. Né? Vult, Dylos. Enfim. E aí vocês têm a opção de testar e escolher coisas mais acessíveis. Os batons da Tracta, por exemplo. Que são uma marca nacional. Já não são tão baratinhos. Mas enfim. Ficam na linha, na faixa dos batons mais caros da Natura. Tá? Hoje todas as linhas trabalham com a marca mais acessível. Até a marca... Até a linha... A linha mais acessível até a linha mais cara. Tem Natura também. Até do Avon. Né? Eu tenho alguns batons do Avon também. Recomendo. Enfim. É uma infinidade. Batom é uma coisa que... Teria que ser 490 vídeos. Mas é uma coisa que eu recomendo investimento. Querem tirar o escorpião do bolso? Comprar um bom batom? Invistam num bom batom. Pode ser mais caro. Se vocês tiverem condição no momento de fazer isso. Vale o investimento, tá gente? Os lábios agradecem. E... É interessante. Né? Uma coisa que dura, fica bonita. Ajuda o make, levanta o visual e a nossa autoestima. Então, gente. Esse era o penúltimo vídeo. E vamos pro próximo. Último. Falando sobre máscaras. Grande beijo. Vamos lá.